Vem aqui, vem aqui, essa cela tem túnel, tem, olha ali, olha ali atrás daquele móvel, nós já vemos. É gente, tem energia de gente. Pela madrugada, no ferro, olha, todos atrás, tá vendo? Eu não tenho estrutura de ver o negócio dele, não. Seria bom, com a gente gravando, registrando alguma coisa, que eu combinei com ela, pra gente até chegar... Mas, rapaz, eu vou explicar o que eu... A gente é bom, essas coisas, pra poder o povo entender. Eu vou esquecer que tem câmera na minha frente, eu vou fazer o trabalho. Tá bom, eu confio em você, porque você não tem ideia do que a gente vai ajudar. A nível, assim, de força, de energia, daquelas almas. É como se a gente estivesse indo agora no presídio, soltar um monte de almas que estão aprisionadas há anos ali dentro. E eu tô morrendo imediatamente, eu lhe confesso. Mas a última vez? É, porque eu não fui muito assustada. Me julgaram muito. Eu tenho quatro filhos. Eu morro de medo. Não de morrer. Mas eu acho que eu tenho que ter como objetivo outra coisa, não correr atrás de espírito. Eu tenho que correr atrás do vivo. Então, eu vim mais pensando, bom, eu vou... Individo essa realidade com alguém que possa acreditar nisso, né? Entendeu? Vamos ir, vamos pra frente. Eu não sei o que vai acontecer. Então, aqui explica, Gugu, por que é que nós temos que também passar no 2, ó. É, entrar no pavilhão 2, entrar na porta que leve para o setor de seleção pessoal. Todos os preços chegam dos distritos. E eu fui ao pavilhão 2, pra fazer a inclusão. No pavilhão 2, era feita toda a documentação e eles eram distribuídos. E que tipo de presos ficavam aqui no pavilhão 2? Ah, os presos que ficavam nesse pavilhão eram os presos que trabalhavam, né? Quer dizer, no começo eram os presos que trabalhavam com a administração, né? Na cela, no pátio, ao redor do campo, em todos os campos. Mas eu conheço o sistema, meu irmão, aqui não tem tanto... Agora, do lado esquerdo, de quem entra nesse portão aí, que eu quero isso. Aqui? É o setor que faz a... corta cabelo, sei... Aqui, o que que era? Nesse, esse, esse lado aqui. É, atividade, né? O que é cultural, o trabalho, o trabalho... O que é sem trabalho. Aqui tinha uma tenda de umbanda, né? Cada vez dentro, uma mãe, uma crença. Cada tenda, uma tenda, uma crença. É lá na bandana. Bem que a Socorro falou. Entrando do lado esquerdo, é onde eles cortavam o cabelo. O cabelo, mesmo com a morte, ele não desaparece. Então, aqui, quando esses presos entravam, é que aconteceu acoplamento áurico. Eles perdiam a identidade, entendeu? E aqui, já tomavam a forma de preso. Deixaram cair muita raiva, muito ódio. Porque quando o preso é capturado, ele, no impacto de querer sair fora, ele está totalmente alterado, o padrão de energia dele. Então, ele vem com aquela força contida. E quando chegavam aqui, que cortavam os cabelos, toda essa energia caiu aqui, entendeu? Será que Deus ouviu melhor ação? Será que o juiz aceitou a apelação? Que é exatamente aqui, é onde ele deixa cair. Através do fio do cabelo, tem uma força muito grande, a energia do cabelo. A gente sabe que estudando o cabelo, você tem toda uma amostra da tua alma e do teu corpo. Então, aqui, é que nós vamos começar o nosso trabalho. Não adiantava eu ir para o Seido, ou ir para os outros pavilhões. Eu tinha que pegar esse herança energética, deixado desse fio de cabelo. Isso aqui, se você ver, como papel picado. Eu respiro e sobe, assim, como se a gente estivesse pegando a folia dos pititinhos de cabelo que foram deixados aqui. Minha palavra de honra me protege, para viver no país das calças pede. Essa foi uma exigência, uma necessidade, para o socorro Leite, de voltar aqui ao Carandil. Eu sei que ela resistiu demais, não queria vir de forma nenhuma. E nós a convencemos, mas ela precisava passar antes aqui. Exatamente, para pegar a minha equipe de trabalho. Do jeito que você tem sua equipe de trabalho física, eu estou com a minha equipe de trabalho espiritual. Então, eu tenho uma amostra do sofrimento do Carandiru com a gente aqui. Então, vamos ver o que vai acontecer. A gente vem ajudar. Eu não venho, não, não vou fazer nada com vocês, eu juro. Por isso que a gente chegou, a gente chegou. A gente chegou, a gente chegou. Os que viviam aqui, eles conheciam toda, manipulavam toda a estrutura do presídio, porque eles já conheciam a estrutura, entendeu? Eles mataram o cara aí, ó. Sai em cima, ó. Eu vou liberar esse corpo aí, que essa sala aqui é do... Ó, vou liberar isso aí, ó. Agora eu vou fechar aqui. Socorro, você falou uma coisa, e eu acabei de saber nesse instante, esse corredor, esse pavilhão, está com as celas abertas, está da forma que está, porque eles tiveram que deixar imediatamente para ocupar um outro pavilhão, o pavilhão 7. Não é isso? Se estiver errado, por favor, me corrija. Então, a partir do momento que foi dada a ordem, deixem suas celas... E saem. E saiam, vão para outro pavilhão. Eles então saíram correndo, exatamente o que você acabou de falar. Estão correndo para poder ocupar as melhores celas... No pavilhão 7. Eles mandavam no presinho para eles. Assim, a mente deles era forte. Impressionante mesmo. Só quem está aqui pode sentir a grandiosidade do que é o... Exatamente, do que é o cara de lá. Eu queria dizer que essas pinturas foram feitas para enganar. A pintura feita pelos presos era para enganar, esconder esse... Claro. A realidade. Aqui é a roupa aqui, ó. Dá uma olhada. Tem roupa... Sapo de roupa no chão. Oi? Um monte de roupa, sapato, fêmea, jogador... Você tem a impressão de que ele saiu realmente daqui a pouco tempo, né? Aqui, aqui tem uma... Aqui tem um outro dia a gente observar. Aliás, essa tela... Essa tela nos dá a impressão, inclusive, de que parece que saiu agora daqui. Sim. Olha só. Deixou tudo, deixou tudo, assim, né? Deixou tudo. Olha o poleiro em cima aí. É. Pó. Eles faziam com cabos de vassoura. Com fé também, né? Que nem um dia menos, ou um dia mais, sei lá, tanto faz. Os dias são iguais, acentos de cigarro e desde o dia passar. Bato tempo pra ele não me matar. Cheio de caçado. Tem que eu senti, não? Tá um cheiro de pinga, né? Tá um pinga. Ah, tá um cheiro de pinga aqui, viu? É. Maria Louca. Por que é Maria Louca? Maria Louca. Maria Louca. Maria Louca. Marouca. 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 acertos de conta, né? Mas é também debate, quem ia morrer, quem não ia, pagar as dívidas, os acertos deles eram todos na Rua 10. Muita gente caiu aí. Muita gente vai tomar soco toda hora, ajoelho e beijo o céu, e sempre até morrer na Rua 10. Aqui era o acerto da morte, o ponto de encontro da morte. Aí moleque, me diz, então você quer o quê? A vaga tá lá, esperando você. Deixa eu ter esse ajustador, porque no meio de tanta, tantos destroços, paira um silêncio. Mas é um silêncio só pra, mas é um genio e uma gritalhada que você não imagina. Eu quero mudar, eu quero sair. Paulo, nessa cela tem túnel? Tem. Foi talvez o último turno que foi escavado aqui, mas sem sucesso, né? Ele começou aqui, o preso cavocou aqui, caiu pra andar de baixo, pro terra, de lá ele cavocou pra ir pra rua também, mas nós interrompemos a tentativa dele. Daqui, de onde ele desceu, que é a parte terra, ele saiu, foi pro fundo lá e começou a escavar o outro que dava direto pra rua. A necessidade de fugir era tão grande, ele chegou a penetrar o preso. É, o outro andar ali, ó. E puxou pra lá também? Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso, o dia tá chuvoso, o clima tá tanso, vai tentar fugir, eu também quero. Passa de noite pelo buraco, vem aqui, sai daqui. O que é esse saco daqui que tá encostado? Da terra. Da escavação. E ia pra onde, ó, depois? Escavava lá no campo. O buraco saia aqui e lá, ele é naquela direção? Aí saiu aqui. Isso aqui dá o seguinte, a ideia deles era cavar aqui e sair atrás da muralha, aqui que dá acesso no rio aí atrás. É o córrego aqui, lá. Uma grande surpresa para toda a equipe. Antes de entrar na casa de detenção, Socorro Leite disse que existiam elevadores no Carandiru e ninguém acreditou. Tá vendo? É aí. É aí. Nós quebramos essas paredes com marretadas. Nós vamos mostrar já já, em um minuto. Por quê? Você já comprou o seu comeceiro? E eu dei de cara. Qual que eram as portas fechadas? O que eu falei? E as labaredas de fogo em volta, olha, a porta tá aqui e a... como se tivesse incendiando de dentro pra fora. E as cadenas de rodas, eu escutava os rungidos dos doentes metal, tudo nas cadeiras de rosto, saindo daquelas portas. Honestamente te falando, eu comentei com a minha equipe. Será que não tem alguma coisa errada? Porque como é que pode, dentro do Carandiru, ter elevador pra preso? Eu não conheço nenhum presídio no Brasil que tenha elevador. Porque elevador é naturalmente uma roça de fogo. Eu comentei com eles. Será que a Socorro não tá errada? Há quanto tempo foram fechados os postos de elevador? Há mais de 10 anos. Foi fechado porque havia os aparelhos, os elevadores, propriamente dito, serviam os presos e os funcionários. Mas foram sendo quebrados, depois não havia manutenção e os presos desciam pelos postos de elevador pra cavar túnel lá na parte onde tem terra, no fundo do poço. E aí pro preso não ter mais acesso foram todas as portas fechadas com tijolo. Mas deve ter caído, gente, aí. Talvez não, porque tem muita gordura, é fervilha, assim, tem muita... E o cheiro é muito forte de podridão, entendeu? Ai, já tão me perseguindo. Ai, não, já... Cadê a bombinha? Ai, já tão... Ai, cadê a bombinha? Ai, eles ficam me pegando. Olha aí, olha que são as antigas portas dos elevadores. Exato, elas foram lacradas, né, porque o elevador ficou inativado. E aqui era o térreo. Aqui era o térreo. Aqui era o térreo e só eram dois elevadores, né. Olha ali, olha ali, atrás daquele imóvel, nós já vemos. É. Ai, eu não vou deixar ele. Ai, meu Pai do Céu. Ai, meu Pai do Céu. Não, me desce. A gente vem ajudar, eu não venho não, não vou fazer nada com vocês, eu juro. Eu já posso ficar logo lá perto, porque eu já vou abrir o meu caminhozinho aqui, posso? Se vocês observassem que aqui, olha, nós temos um antigo... Essa parede é grossa, hein? Não, eu não vou, juro, eu não vou mexer com vocês, não, não vou, não. Aqui o mostrador do elevador, aqui o botão de chamada. Agora, eu não sei se é exatamente isso o elevador que a Socorro deseja. Porque eu tô lendo ali, Socorro. Eu tô lendo ali naquela plaquinha ali, privativa da diretoria. Isso aqui foi utilizado por preso? É isso que a gente quer saber. Foi também. Funcionários de preso, depois parou. Foi utilizado por funcionários de preso. Depois parou. Vamos observar agora a porta do elevador. Aqui no terra, lacrada. Bem no meio, vocês podem observar, tem um lacre. Não saio, não saio. A gente vai segurar vocês, calma. Calma, a gente vai segurar. Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.